Você, no começo, você estava acreditando também na Lava Jato. Eu apoiei tanto a Lava Jato, quanto apoiei depois a deposição da Dilma. E eu te confesso, Florestan, eu já escrevi sobre isso o seguinte, acho que eu fui ingênuo, talvez por falta de experiência, ou sei lá, não sei, algo aconteceu que faltou ali, compreensão do que de fato aconteceria como desdobramento desse movimento. Naquele momento, eu sou uma pessoa mercurial, eu nunca tenho uma posição, sabe, a última coisa que esperam de mim é sensatez reflexiva em horas críticas. Não, eu tenho a minha opinião e essa opinião acaba indo para lá. Eu achei o seguinte, primeiro, eu apoiei o impeachment, me arrependo disso, porque talvez aquilo não tenha sido, talvez não, aquilo não foi um movimento, não foi um movimento de deposição de uma presidente por incapacidade gerencial, se bem que eu tenho muitas críticas ao governo da Dilma, mas foi um golpe clássico, entendeu? Tocado pelo Temer, com o assentimento e a participação declarada do Eduardo Cunha e de mais metade da elite brasileira e os 65 caras da Faria Lima aqui do mercado financeiro. Aí nós vamos brincar de fazer uma substituição como essa, deu no que deu, o governo Temer, o governo da corrupção deslavada, uma ação desabrida contra qualquer forma de investigação, e a gente não tinha ainda uma institucionalização, um empoderamento da Lava Jato ao nível de hoje, por exemplo. E fiquei muito assustado depois, durante o julgamento do processo do Lula, quando eu vi, por exemplo, que a despeito de o crime de corrupção ser tipificado como... Não, o crime não acontece na hora que você recebe, na hora que você aceita ou que você pede essa coisa toda. Então eu fiz uma leitura daquilo, foi uma leitura meio jacobina, muito moralista, dessa história toda. E a gente não sabia, nem eu sabia, nem você, ninguém sabia o que estava acontecendo, não sei, da Lava Jato. Quer dizer, a Lava Jato parece ser a guarda pretoriana dessa nova direita brasileira. Eu hoje não tenho mais dúvida nenhuma de que aquilo ali foi uma ação deliberada, entendeu? Para inviabilizar os movimentos mais à esquerda. E assim, tirar o Lula da disputa com a cadeia, que parecia ser... Não, o cara roubou, é ladrão, então foi pego com a boca da botija, vai para a cadeia. Aí você começa a perceber assim, houve usufruto? Não houve, em relação ao apartamento. Houve posse? Não. Não houve posse. Houve propriedade? Não houve propriedade. Então, por que o Lula é o dono do apartamento? Eu acho o processo do sítio muito mais complicado, entendeu? Agora, quando a gente ficou sabendo que o Moro, na verdade, era um promotorzão, no comando de uma operação que tinha um viés político declarado depois, pelo futuro, quando ele vira ministro, isso me assustou muito. O aparelho judicial brasileiro está sendo usado como plataforma política para fins que são muito espúrios. É muito interessante isso que você fala, Fábio, porque poucos jornalistas têm a coragem de fazer o que você está fazendo aqui agora, de falar, olha, fui ingênuo, não teve as consequências. Aliás, teve o Roberto de Menstein, que assumiu publicamente, que cometeu um erro, o Reinaldo Azevedo, que publicamente até foi emocionado lá no encontro de jornalistas. Eu acho que está vendo um jornalista sério, perceberam o que está acontecendo no país, Léo. Eu acho que há esse movimento.